A campanha para recrutar voluntários para testes com medicamento contra o novo coronavírus continua. Dessa vez, a ação foi numa região aqui do Distrito Federal. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, esteve lá. Os testes com a nitazuxanida são voltados para pacientes com sintomas de gripe, com suspeita de Covid-19. Caso o resultado seja positivo para a doença, eles recebem o medicamento e são acompanhados por oito dias por uma equipe médica. Depois disso, devem refazer os exames. Ana Paula está com dores de cabeça há três dias e já se voluntariou. Na pandemia que a gente está e os altos casos de coronavírus em Brasília e também no Brasil, eu acho que quanto mais soluções a gente tiver, melhor para o Brasil. Testes em laboratório mostram que em 94% dos casos, a substância impede a replicação do novo coronavírus. Além de Brasília, o governo federal já instalou postos de testagem em cidades de São Paulo e Minas Gerais. Essa droga tem se mostrado promissora e é a que está mais próxima de ter um resultado. Quando a pessoa vem e toma um remédio, orientada por um médico aqui, participa como voluntário disso, além dela ter o tratamento, ela também ajuda as outras pessoas, ajuda o Brasil. Você, voluntário, pode contribuir nessa pesquisa. O remédio não tem efeito colateral e nem causa dores. Venham participar, rumo aos 500 voluntários. Com certeza, nós sairemos muito mais fortes dessa pandemia. E aí